O que é o Estado de Direito? O que é o Estado de Direito? É o que? É uma democracia? O que era o Estado de Direito por Hayek? Seria uma sociedade regida por normas gerais de justa conduta, bem simples, concisas, no direito não positivo, nada a ver com Kelsen, né? Kelsen. Gerais, abstratas, prospectivas, quer dizer, não pode fazer uma lei retroagindo, e iguais para todos, e baseadas principalmente em usos, costumes e tradições, no direito consuetudinário. Se nós perguntarmos a um advogado formado em um desses países, na Alsta, por exemplo, ou na Alemanha, quais são as fontes do direito? Isso quem dizia muito era o professor Ogilene, que era advogado também. Quais são as fontes do direito? Ele vai te dizer. Primeiro, são os usos, costumes e tradições. Depois, a jurisprudência. Em terceiro lugar, a Constituição. Se perguntar um advogado formado no Brasil, ele vai te dizer as mesmas coisas, só que ele vai inverter a ordem. Na verdade, você está especificamente na Alsta, que é o lar de Kelsen, e você não pode ver essa resposta não. A Alsta já mudou, já mudou. Isso foi na época do Hayek. É uma resposta mais na linha de Kelsen. Que teve uma influência muito grande no mundo inteiro. No mundo inteiro. Inclusive, no meu discípulo de Viena também. É. Onde, se com certeza eu vi essa resposta, são dos Estados Unidos e na Inglaterra. Na Inglaterra. Em todos os países como é. É, eu conheci um professor de direito americano, que passou uns tempos no Brasil, dando aula na PUC. E ele era professor de direito constitucional. Ele não conseguia entender como é que era o currículo lá. Ele não conseguia. Ele ficou completamente perdido. Porque era um negócio completamente diferente do que eles estudam lá. Da tradição britânica. A nossa tradição é o quê? É romana? Romana. A gente chama de civil law, né? Civil law. E a deles é common law. Esses três pilares, a partir do final dos anos 80, vêm, felizmente, se transformando em consenso no mundo ocidental. Não sei se vêm hoje em dia. Você já pode questionar isso. Embora alguns países, em especial algumas repúblicas da América Latina, venham dando passos de recuo. como Venezuela, Bolívia, Equador, Argentina. Hoje vocês viram as postagens do Gabriel Zanotti no Facebook. As medidas estão sendo tomadas na Argentina, cada vez mais restringindo as liberdades individuais. Vamos fazer um intervalo. Depois, eu falei que a aula era mais cura. Depois a gente faz um bate-papo aqui. Vamos fazer uma discussão aqui entre nós. Eu queria só dizer que eu coloquei esses assuntos na aula de hoje. Embora eu não tenha colocado em nenhuma outra aula do curso, porque eu acho eles de uma importância vital. Se nós ficarmos só na economia e na praxologia, por melhor que a praxologia seja, nós não vamos discutir nunca esses valores que, na verdade, é o que vem provocando as desgraças do mundo. Se a gente olha para a economia e vê governos gastando mais do que devem, isso é imoral. Formando dívidas soberanas de 90%, às vezes 120% do PIB, isso é imoral. Ministros sendo demitidos por corrupção, isso é imoral. E mil outros exemplos. Então, se a gente não falar em questões éticas e morais, só que eu deixei para falar isoladamente, depois que eu terminei toda a parte de economia. Mas nesse final aqui, eu queria que vocês falassem assim, o que vocês pensam sobre qualquer tema do curso, até, se quiser, eu acendo de novo aí. Qualquer dúvida que tenha que ficar, deve ter ficado milhares de dúvidas, porque quanto mais você estuda a escola austríaca, mais dúvidas você tem. Acho que é por isso que eles morrem com mais de 90 anos, economistas austríacos, e devem morrer cheios de dúvidas. Quanto mais você lê, mais coisas você quer ler, e nunca dá tempo. É uma corrida, é até injusto isso. Eu estou com uma pilha de livros para ler, que eu não sei quando eu vou dar conta daquilo. E quando eu estiver lendo o segundo, já vai ter mais uns 10, né? Então, vamos começar com o Christian. Bia, você falou que a liberdade não deve ser... Eu não falei nada. Não sei que... Não deve ser o fim supremo. Supremo. Quer dizer, minha escala de valores, a liberdade é o fim sim mesmo. Aliás, eu acho que eu aprendi isso de você na graduação. Mas a liberdade, para mim, é um fim em si mesmo. E se eu tiver, claro, entre morrer de fome não, mas se eu tiver uma perda, se fosse necessário, se fosse um trem-dorf entre liberdade e alguma perda material, eu preferia ter a perda material, desde que não seja super grande, a perda da morte não adianta, né? Para ter a liberdade. A liberdade vale alguma coisa. Abrir mão de outras coisas. Qual seria, então, o... Fim supremo. Fim supremo, se é que há um só. E uma palavra que eu não ouvi é a contrapartida da liberdade, ainda que se tivesse subentendida, que é a responsabilidade. Ah, sim. É, a liberdade eu coloquei como condição necessária, junto com virtude, né? Você pode substituir virtude por responsabilidade. Aqui é a mesma coisa. Agora, você tem razão, né? Na época da graduação, realmente, a liberdade... Não é que não seja um fim para mim. Quando eu coloco que não é o fim supremo, eu estou implicitamente indo para um terreno mais transcendental, na linha do filósofo alemão, por exemplo, Erich Foglund, que é um dos meus autores favoritos. Nós vivemos, sei lá, nesse mundo 80 anos, alguns 90, outros 20, outros com o meu sogro, que o Antioquia completou 101 anos. Nossa... Enfim, o que representa 90 anos, 100 anos, diante de toda a eternidade? Então, a filosofia do Erich Foglund é que o homem, só o homem, uma formiga não, uma barata não, uma onça que esteja pintada numa célula do Banco Central também não, só o homem tem essa dimensão transcendental. Então, quando eu digo que a liberdade é o fim, nesse mundo, é claro que é. Estou falando da economia, mas quando eu digo fim supremo, o fim supremo é... naquele contexto que eu falia, eu estava me referindo à eternidade. Que não é um tema austríaco, diga-se de passagem, mas é um tema que me preocupa. Era isso que você perguntou. E quanto à liberdade, é claro que ela pressupõe responsabilidade, da minha maneira, como eu coloquei a virtude... Está ligado à responsabilidade. A responsabilidade. Embora as pessoas hoje em dia defendam... Por exemplo, estava conversando agora com o Bernardo ali, quando algumas pessoas se referem à dignidade humana, elas estão se referindo a quê? Ah, toda pessoa, para ter dignidade, deve ter direito à saúde pública, à educação pública, tudo do Estado. Mas tudo do público. O conceito de dignidade da pessoa humana transcende muito essas coisas e não tem nada a ver com o setor público. O homem é dotado de uma dignidade que o tigre não tem. Por isso ele tem razão e por isso ele tem fé. Eu nunca vi uma pulga católica ou espírita. Mas eu conheço pessoas que são espíritas, são católicas, são protestantes, sei lá, batistas. Na minha avaliação, fé e razão não se contradizem, se complementam. Para muitas pessoas, ou é uma ou é outra. Para mim, são as duas. Embora, quando a gente esteja estudando economia, se a gente levar para esse terreno, a gente vai fazer uma salada e não vai estudar economia. A teoria econômica não tem que se preocupar com essas coisas. Ela tem que se preocupar com como os mercados funcionam, só que os mercados funcionam para o bem ou para o mal. E aí é que eu acho que devem entrar as considerações de natureza ética. Que não podem ser também impostas de cima para baixo. Um sujeito que obedece às leis, vamos dar um exemplo aos 10 mandamentos, só porque tem medo será que a salvação desse sujeito está garantida? Está certo, ele fez tudo certo na vida, não praticou nenhuma daquelas coisas erradas, não matou, não roubou, não fez isso, não fez aquilo, mas porque tinha medo de ser preso, de ser... A coisa para mim, e aí volta o individualismo metodológico também nesse campo, deve vir de dentro para fora, do coração de cada um. mas eu queria perguntas sobre, sei lá, taxa de juros. A inflação, hoje o governo admitiu que a inflação vai ficar acima da meta. Ele admitiu que a gente vem falando há mais de um ano. Eles hoje admitiram. Eu, como austríaco, digo, não sei. E como austríaco, eu complemento, provavelmente. Se continuar essa festa, o Banco Central está fazendo... Eu sei que ontem o Lula tinha contratado naquela época o governo do governo dele 200 mil funcionários de confiança. Haja confiança. Raja confiança. 200 mil pessoas. Esse carro é o índice dele. E ontem o impostômetro lá em São Paulo ultrapassou a marca de todo o ano passado. Não me lembro do valor agora. Eu acho que deviam colocar um impostômetro em cada rua brasileira. Talvez saia mais barato de colocar um pardal que eles colocam para nos arrancar dinheiro. uma indústria de multas, uma coisa vergonhosa. Rio de Janeiro é uma das poucas cidades no Brasil que prevê aumento de verbo para aumento nas multas. Para aumento nas multas. E tem funcionários... Não tem caráter de tentar educar as pessoas a não transgredirem a lei. A ideia é justamente aumentar a arrecadação das multas. Educar é a última preocupação deles, é arrecadar. Porque senão cai a arrecadação. E tem funcionários públicos cujas folhas de pagamento estão atreladas à arrecadação das multas. O que me parece que não é constitucional. Eu tenho uma dúvida de economia que eu andei pensando muito desde que eu... Desde que eu... A aula de... Lei de utilidade marginal. Na questão da lei de utilidade marginal, a ideia era que conforme você adquirir... Consumisse um determinado bem, o determinado bem seguinte para você ter um valor diminuído por conta da satisfação sua estar menor. Quer dizer, já ter... Estar satisfeito. E aí, a seguinte já não seria... A unidade seguinte daquele mesmo bem não seria tão útil para você e não te satisfaria tanto quanto o anterior. E eu fiquei pensando muito sobre isso porque dentro da minha... Cabeça, eu entendo que nenhum bem é exatamente igual ao outro. Digamos assim, um copo d'água ele nunca vai ser exatamente igual ao outro. Existem níveis de generalização, níveis de caracterização daquilo. Então, eu tive muitos problemas com essa conceituação porque eu achei essa conceituação até certo ponto objetiva e não subjetiva. Digamos assim, ele quis criar o objeto água. não, água é um objeto que é sempre igual. Não é, um copo d'água nunca é igual ao outro por mais que tenha células iguais, moléculas iguais, etc e tal. E, na verdade, eu entendo que essa lei de utilidade marginal tinha que estar focada no sujeito e na satisfação do sujeito. Digamos que o sujeito está com sede. ele vai tomar o primeiro copo de água e aquele copo de água vai ter muita satisfação. A segunda coisa que ele tem disponível para matar essa sede é suco de laranja. Esse suco de laranja vai ser menor, mas está entendendo porque o que importa é a satisfação da pessoa e não o objeto em si. E o objeto pode mudar e essa lei de utilidade marginal incidiria nessa questão mesmo que os objetos fossem distintos porque a satisfação que está sendo completada no sujeito é una. Incide, você tem razão. Você pode dar o exemplo da água. Eu não sei se eu expliquei direito porque eu não o que eu quis dizer porque eu não como eu sou economista eu não tenho... Não, você explicou. Ainda bem que você não é economista. Você salvou a eternidade está garantida.